E aí, mano, eu queria cá pra esse círculo estágio aqui, tá ligado? Esse círculo estágio aqui pra cair mais alto E aí, galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo dessa vez Onde a gente tá aqui, velho, na garagem Tamo fazendo um vídeo diferente aí, velho, vamos fazer um vídeo diferente Faz tempo que a gente não tá fazendo vlog aí no canal, né? Tem um pessoal falando, ah, por que você não traz uns vlogs aí falando do carro Mostrando algumas etapas do carro também Tem o lado bom também, tem o lado ruim também, né? Que acontece no carro, às vezes dá uns BOzinhos Mas faz parte, velho, carro é assim mesmo Isso que faz parte dos motor AP, dos Voyage 85, dos carros quadrados antigão, velho Sempre tem alguma coisinha pra fazer, nunca vai tá zero bala Mas isso aí, velho, é felicidade, velho Cada detalhe que a gente faz aí, cada detalhe que a gente restaura É uma felicidade, é uma coisa aí que não vai dar problema mais, tá ligado? E se der também, velho, a gente arruma, não tem essa não E tamo aqui, velho E dessa vez a gente vai mostrar uns bagulhos que tá acontecendo no Voyage Tô com problema no carburador, tá ligado? Tamo com esse carburador aqui, ó Da Eber É um carburador bom também, né? Esse carburador aqui já tava num carro Desde quando meu pai comprou E começou a dar problema, tá ligado? Começou a dar uns problemas, uns BO Meu pai foi lá e trocou Pegou um da Paraty Quadrada Que era do meu tio também Ele vendeu pro meu pai Aí meu pai pegou e já colocou esse carburador Vamos tirar aqui, ó Tirar a tampa aqui E tamo com esse aqui, mano Esse carburador aqui é o 3Z, tá ligado? É o 2Z 2Z, galera Esse carburador aqui é o 2Z E o que que tá acontecendo com esse carburador aqui, velho? A regulagem dele veio do segundo estágio Não tá abrindo, não tá quebrada Então eu acho que eu vou ter que trocar Esse aqui pelo menos tá com o segundo estágio abrindo, mano Então eu acho que eu vou pegar algumas peças daqui E vou tentar passar pra esse, mano Ou colocar esse carburador mesmo, velho Eu tô em dúvida aqui um pouco aqui Esse aqui também eu tô vendo que tem algumas coisas faltando aqui, velho Então tá meio complicado Eu vou ter que levar num cara que restaura o carburador aí Pra tentar arrumar pra gente aí Só que esse carburador aqui, velho Também ele tá meio osso, cara Tá meio difícil Aqui o segundo estágio dele aqui, velho Não tá abrindo, mano, tá ligado? Tá quebrado bem aqui embaixo, ó Tá solto Como vocês podem ver aí, ó Tá solto aqui, tá ligado? E então não tá abrindo, velho O bagulho E tamo com esse carburador Agora tem o pessoal falando Ah, o carburador 2E é bom, mano Lógico que é, velho O carburador 2E é o mais top dos top É que os moleque querem pros motores AP, tá ligado? E a gente tem o 2E E tem o Weber também Que é o 2E aqui também É... Eu vou mandar restaurar, velho Um dos dois Eu tô vendo aqui qual que eu vou mandar restaurar, velho Porque tá meio complicado aquele ali A única coisa é que não tá abrindo o segundo estágio, velho Aí você pisa pra caramba no carro O carro não vai, velho Tá ligado? Então tem que abrir Ele não passa de 140, mano Não tá passando de 140 por causa do segundo estágio Dá 140, limita, velho Aí, tipo, com o segundo estágio mais aberto A hora que você pisa, dá 140 Ele já... Antes de 100, ele já abre, mano Pra você pisar, o bagulho vai descendo, tio Até uns 160, 170 O bagulho vai estralando, tio Mas tá meio complicado 140, limita E eu vou ver aí o que eu posso fazer, mano Tamo desmontando aqui Tentando dar uma limpada aqui, tá ligado? A gente tava limpando até aqui, velho Que tá... Tem um bagulho de óleo aqui também, mano Tá meio complicado Mas eu vou tentar arrumar Mas nada que tem problema no carro, mano O carro tá bom, tá ligado? A única coisa que eu quero é abrir o segundo estágio desse camurador aqui, velho A única coisa... Vamos dar uma partida aqui só pra vocês verem como que tá, mano Tá ligado? Voyageiro aí, ó Vamos dar uma partida aqui só pra vocês verem como que tá ali Pegar, pega, mano Tá ligado? Desse jeito, ó Pegar, pega Vamos lá na frente com ele pegando Aí, mano Eu queria que a presença do estágio aqui, tá ligado? Esse segundo estágio aqui pra cair mais alto Vamos desligar ali, velho Vamos desligar ali com o barulho Ligado? Puxar um afogador aqui também Então tá desse jeito Eu quero que abra o segundo estágio, tá ligado? A gente vai ver o que a gente pode fazer, mano Tão dando uma limpada também nesse camurador aqui Eber aqui, tá ligado? Faz tempo que tá parado no fundo também Até se tá tudo sujo aqui também Mas é desse jeito aí, galera A gente vai estar fazendo isso aí Vamos estar mandando pra restaurar o camurador Pra ficar a chave do bagulho mesmo Pro bagulho descer uns 170, 190, filho Eu quero ver o bagulho cotando 190 ali, tio E é isso aí, mano Vamos estralando no like aí Se inscrever no canal Ativar o sininho e compartilhar nossos vídeos aí Que tem vídeo toda semana aí A gente tá fazendo... Estamos tentando postar uns 5 vídeos na semana aí Estralando mesmo na bagaça aí Mesmo, tio, tá ligado? E é desse jeito Se vocês fortalecem a gente aí A gente continua na caminhada Com o caburadorzão aqui, velho Os filtros de ar aqui embaixo, aqui também Tá ligado? E é isso aí, mano Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui, mano! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho